ali no comecinho dos anos 2000, certo? Então, o que nós temos é, portanto, no Oriente Médio, uma mudança completa. Você tem agora Israel, digamos assim, intolerada e cada vez mais com boas relações com o mundo árabe, e Israel junto com o mundo árabe, apoiados pelo Ocidente Democrático, vendo cada vez mais como inimigo por trás do Irã a Rússia e a China um pouquinho mais longe, sem colocar a sua mão. Mas essa é a nova configuração. E, para nós, latino-americanos, a deriva progressiva da América Latina sob o Foro de São Paulo, rumo ao bloco russo-chinês-iraniano, está certo? Enfim, o Irã acelera seu programa nuclear e acelera também a sua presença na própria América Latina. Cria-se o Aeroterror, a Rota do Terror, que é o voo direto Caracas-Teerã. Então, de repente, deu muita vontade nas lideranças iranianas de conhecerem o Caribe, o venezuelano, de irem para a praia na Venezuela. E resolveram fazer um voo direto para não ter problema de fazer escala em nenhum lugar. Então, resolveram criar esse voo direto. E a gente pode imaginar o tipo de turismo que isso começou a gerar através dos anos. Está muito bem descrito no maravilhoso livro do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro. Essa coligação que surge, Brasil de Lula, Argentina dos Kirchner. Quer dizer, Lula chegou ao poder, enfim, 1º de janeiro de 2003. Um pouco mais adiante em 2003, Kirchner na Argentina. O Chávez já estava há dois anos. Dois anos depois, em 2005, vai chegar Evo Morales, Rafael Corrêa no Equador, acho que é um pouquinho depois. Então, começa a se configurar essa América Latina. Então, o Leonardo Coutinho descreve essa conexão. Brasil, Argentina de Kirchner. Brasil de Lula, Argentina de Kirchner. Venezuela de Chávez. E esses atores internacionais interessados em promover terrorismo e violência, narcotráfico, crime organizado. Porque junto com isso também está a conexão terrorismo-crime organizado. A gente não sabe exatamente quais são os meandros, mas é tão visível que isso começa a acontecer. os cartéis latino-americanos, os grandes conglomerados do crime brasileiros, se dão conta da grande oportunidade que eles têm a cooperação com as máfias internacionais, seja a máfia russa, seja o terrorismo iraniano. isso tudo sempre... A China fazendo bons olhos, bons olhos a esse tipo de cooperação. E, claro, os regimes narcossocialistas dos países latino-americanos fazendo bons olhos também, vendo com bons olhos essa cooperação entre o seu crime e o crime internacional, máfia russa, terrorismo de origem iraniana. Então vai se criando um bloco muito sólido. Muito sólido. No Brasil, você tem, então, a partir de 2003, uma política... Não que antes fosse uma maravilha, mas era muito ruim, a política externa do Fernando Henrique Cardoso, era uma política externa da indiferença, cabeça enfiada na areia. E Lula tira a cabeça da areia, mas, claro, para olhar para o lado errado, e para conduzir o Brasil para o lado errado. Nos anos 90, no período do Fernando Henrique, o Brasil poderia ter construído uma boa aliança com os Estados Unidos, com os países democráticos, fazia todo sentido, mas Fernando Henrique não quis. Não quis. Porque será... Acho que desde então já estava em ação a rejeição das classes políticas dominantes brasileiras a uma relação de abertura comercial com as grandes democracias e grandes países capitalistas, porque isso complicava a maneira de se fazer política no Brasil, que já era bem ruinzinha naquele tempo. Então, há um aspecto, um período com um aspecto de uma política mais liberal na economia e um pouco mais próxima do Ocidente, mas na oportunidade mesmo de se acoplar ao Ocidente, que é um acordo de comércio com a União Europeia e um grande acordo comercial das Américas, proposto pelos Estados Unidos, ou seja, tornando o Brasil uma potência comercial, o governo Fernando Henrique não quis. Não quis, porque talvez já influenciado por um pensamento diplomático pró-totalitário. O certo é que com o Lula, a partir de 2003, nós temos então uma desconstrução progressiva das relações comerciais do Brasil com o Ocidente democrático e capitalista e uma construção da relação preferencial econômica com a China e secundariamente também com o Irã e com a Rússia. Existe, a partir de 2003, um esforço deliberado de diminuir trocas e investimentos e comércio com os Estados Unidos, com os europeus, e aumentá-los com a China. Então, quando o Lula chega ao poder, cerca de 25% do comércio brasileiro é com os Estados Unidos, mais ou menos 25% com a União Europeia e menos de 5% com a China. Hoje, nós temos cerca de 35% com a China, 14% mais ou menos com a União Europeia e uns 10% com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e a União Europeia hoje somados não dão 25% e a China já está em mais de um terço do nosso comércio. Isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu, houve um redirecionamento de comércio do mundo democrático para o mundo totalitário. Certo? Isso é o que aconteceu junto com a desindustrialização, porque ficamos na mão da China. O que a China quer? Produtos industriais brasileiros? Não. Eles fazem, inclusive, eles querem mandar para nós produtos brasileiros deles. É o que eles fizeram. Destruíram vários setores da nossa indústria, pelo menos subsetores. Destruíram a nossa indústria, parte da indústria de máquinas e equipamentos, destruíram a indústria de brinquedos, destruíram a indústria de cerâmica, destruíram a indústria de vidros e várias outras. Criaram um desemprego industrial no Brasil, mas o Brasil, o que a China quer comprar? Produtos agrícolas e minerais alguns. Então, é isso que o Brasil passa a vender e a nossa economia, que poderia ter entrado numa rota de industrialização altamente tecnológica, mediante a inserção nas grandes cadeias globais que dependiam de acordos com os Estados Unidos e a União Europeia, Japão também. Nós entramos, então, numa rota de colonização agrícola pela China e desindustrialização do país. Isso foi deliberado. Isso foi deliberado junto, que era parte desse processo de levar o Brasil, o resto da América do Sul, para o bloco totalitário. Foi a componente econômica disso. E a partir de 2008, quando a China se torna o principal parceiro comercial do Brasil, vem, então, o argumento, ah, é o nosso principal parceiro comercial, então nós temos que estar com eles. Enquanto que, durante as décadas em que os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial do Brasil, antes daquilo, jamais se usou esse argumento, que nós tínhamos que estar juntos estrategicamente com os Estados Unidos, porque era o nosso principal parceiro comercial. Eu também acho que o comércio não deve ditar as suas parcerias geoestratégicas, mas, então, isso tem que valer para todo mundo. O fato é que não valia, melhor, valia para os Estados Unidos, ah, não, não podemos fazer mais comércio com os Estados Unidos, olha só, tem que parar, não podemos fazer álcool, a área de livre comércio das Américas, vamos ficar muito politicamente próximos dos americanos, tem que parar, está bem. Aí, a partir de 2008, pô, China, China, a China, ah, é nosso principal parceiro comercial, fazer o quê? Eles querem que nós entreguemos a nossa terra? Temos que entregar, senão eles vão parar de comprar, querem que nós entreguemos a nossa alma? Ah, temos que entregar, senão eles vão parar de comprar. Isso tudo foi o que foi acontecendo. Bem, mas o Irã, nisso, voltando um pouco para o nosso tema Irã, Israel, América Latina, o Irã, claro, ganhou, então um alto status na política externa brasileira, porque essa política externa agora era direcionada para o bloco totalitário que estava se tornando cada vez mais coeso, China, Rússia e Irã. Então, claro, das trocas comerciais, mas, sobretudo, uma tentativa de, assim, ajudar o Irã no seu programa nuclear, isso culminou em 2010, último ano do governo Lula, com a famigerada missão a Teherã, onde Lula e Celso Amorim foram lá a Teherã junto com a Turquia, tentar dar um jeito do Irã não ser sancionado, nem sofrer nenhum tipo de problema no seu programa nuclear. Talvez adiar um pouquinho e tal, mas essa era a intenção, aquela foto famosa do Lula e do amadinejado do Irã, levantando a mão e tal. Não deu certo, porque os países ocidentais não compraram, foi aí que Obama, que se apresentava como um grande admirador do Lula, viu quem era Lula, depois Obama coloca na sua biografia uma opinião extremamente negativa sobre Lula, fala, esse cara não vale nada, esse cara é um escroque, algo assim. Não lembro exatamente as palavras que ele usa. mas basicamente por causa dessa operação. O Brasil no fundo, Lula tentou tirar o tapete dos Estados Unidos que estavam querendo colocar um pouco mais de pressão para que o Irã não tivesse a arma atômica, basicamente é isso. Então o Brasil quis dar uma amaciada para o Irã, os Estados Unidos não acharam a menor graça, a União Europeia também não achou a menor graça. O fato é que, por outro lado, o Obama também não era nenhum assim grande defensor do mundo livre, alguns anos depois ele vê que é difícil fazer um acordo com o Irã para tirar o programa nuclear do Irã, mas ele quer fazer um acordo, então ele resolve fazer um acordo que você chacoalha para um lado, chacoalha para o outro e está ali o programa nuclear iraniano no seu lugar. Talvez adiando um pouquinho também. Então, em 2015, Obama acaba assinando esse acordo que devolve recursos que estavam congelados iranianos nos Estados Unidos, bilhões e bilhões de dólares, todo mundo sabe que o Irã vai usar isso para, sabia que o Irã iria usar isso para financiar terrorismo, mas resolve devolver o dinheiro para o Irã, resolve fazer esse acordo pegando leve com o programa iraniano, mas tem lá o nome dele e tal, conseguiu um acordo com o Irã, o importante era ter acordo. Isso abre um fosso entre Estados Unidos e o mundo árabe, principalmente a Arábia Saudita e o Golfo, se sentem muito extraídos pelos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, tem toda a crise da Síria, os Estados Unidos não sabem como mexer naquilo, a Rússia entra, toma conta da Síria, toma conta em parte do Líbano, é um período horroroso. Na política estadual-americana no Oriente Médio, Israel se vê ali cercada cada vez mais por potências hostias, mas em seguida chega o Trump, eleito em 2016 e reverte essa situação, recompõe rapidamente no primeiro ano a aliança perdida dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e demais países do Golfo, com o Egito também, um ator muito importante da região, acaba com aquele ISIS, aquela força terrorista bárbara ali que atuava entre o Iraque e a Síria e equilibra o jogo ali, a influência da Rússia na Síria, que continua, mas agora tem uma nova presença americana e que iria daquele jogo em favor do mundo livre também, o mundo livre tem que ter uma presença forte no Oriente Médio, o Banco tem acabado com isso, reconfigura a posição de Israel, agora muito mais confortável, começa a costurar o reconhecimento pleno, relações plenas de Israel com os países árabes e vem a conseguir isso no último ano da sua gestão, os acordos de Abraão, em que vários países árabes reconhecem Israel, fica faltando a Arábia Saudita, mas talvez o que esteja agora acontecendo, que é parte do problema agora, quem quer que a Arábia Saudita reconheça Israel. só para terminar essa parte histórica, o Trump cancela os acordos pró-nucleares que o Obama tinha assinado com o Irã, congela novamente fundos iranianos, dá apoio para sauditas e emiráticos combaterem o terrorismo iraniano, por exemplo, no Iêmen, coloca o Irã na defensiva, coloca a Rússia também na defensiva, o período do Trump significa basicamente isso, e tenta, enfim, apresenta um projeto de paz Israel-Palestina, infelizmente os palestinos não quiseram de novo, vamos comentar um pouquinho isso aqui, mas o fato é que essa nova realidade dura pouco, porque chega o governo Biden e desconstrói tudo aquilo que o Trump tinha reconstruído. O globalismo existe, é uma coisa concreta, ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos, e esses elementos atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento, então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano, isso é o globalismo. Com base nesse estudo e nessa experiência é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. e...